Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, trouxemos aqui o outro lançamento da linha especial da Balduco galera! É isso aí, essa linha aqui que são três sabores bem diferentes E aí hoje a gente trouxe esse daqui que é de frutas e damasco Sabor de frutas e damasco galerinha, um panetone diferente, super assim, estilizado, pode-se dizer? Exatamente, mas o que foi totalmente assim, bem diferente foi o outro com um toque de limão siciliano E era bem diferente e só a gente ficou meio surpreso com o panetone dentro, né? Sim, dentro assim, ele tinha bastante coisa por fora, né? Como é que era? Amêndoas, ele tinha amêndoas galera e não tinha assim frutas por dentro, assim, como eu prometia Isso, exatamente! Já esse daqui, ele é pra ser com damasco, cobertura açucarada e amêndoas também amor! Exatamente! Vai ser bem parecidão com o outro que a gente já provou da linha especial e da Balduco Exatamente! Só que amor, uma coisa que eu tava notando aqui, ó, nessa imagem aqui, quantas frutinhas tem em um único pedaço? Aqui a comparação é com a embalagem galera, nós estamos tentando pôr a pressão aqui Pra ver se as embalagens vêm mais condizentes com o que tem dentro E sabe o que foi o mais triste? Que foi o primeiro panetone do canal do ano E a gente pegou emular porque ele é bem especial, bonito, não sei o que Mas não tava de se jogar fora, não Não tava de se jogar fora, mas assim, eu tava assim, na expectativa, entendeu? Sim, mas assim, ele não... Na verdade, nenhum que a gente provou aqui é igual o da... Não! Eles chegam a ser parecidos, mas não é igual, assim, brilhante, nada a ver Isso nunca vai ser, né galera? Isso aqui é Photoshop, é uma ilusão de ótica É isso aí! É, a quantidade de coisas que é pra ter, tem que ter Quanto ao pessoal que tá nos assistindo, que veio em busca de um panetone da Balduco Um panetone assim, diferente Vai no mercado e vai achar essa caixinha com esse sabor de panetone, amor Valores! Valores da linha especial Olha, eles não tão tão caro, comparado com os a Nestlé aí, eles tão barato Tão barato até Então, R$32,00 R$32,00 Na verdade, eu acho ele R$30,00 a R$32,00, depende aí do sabor, mas é mais ou menos essa média Só que são 500g, galera 100g a mais Sim, e o outro que a gente anda provando aqui, os chocotone, bem dizendo, um chocotone, né? Os doce Sim, isso Eles são assim, 400g e tem valor bem maior, né amor? Chega aí pra R$37,00, R$40,00, né? Exatamente isso, então aqui temos R$5,00 mais barato, 100g a mais e Balduco, né? E Balduco, os panetones da Balduco eu acho que há muitos anos é sempre um dos melhores que tem, né amor? Além dele ser muito bom, ele também é um panetone muito antigo, porque desde quando eu me conheço por gente Panetone de... Morrer E antigamente eram os tradicionais, né? Panetone e chocotone É verdade Hoje em dia eles começaram aí a fazer outros sabores, outros jeitos, tamanhos famílias Isso E tão aqui pra mostrar pra gente que pode comer um panetone de uma maneira diferente Exatamente, galera, então vamos abrir a nossa caixinha e já vamos ver se o nosso panetone é gostoso ou não é, né amor? Exatamente Porque a aparência é o que vai mandar bastante tempo Sim, primeira coisa que eu já achei muito legal esse ano, que é essas caixas que eles estão fazendo de um formato diferente Tiraram aquele formato tradicional de caixa de panetone e colocaram esse aqui como se fosse um presentinho Será que na verdade, hoje em dia galera, já falamos nos outros vídeos Vamos deixar de falar desse? Sim As coisas andam tão caras que dar um panetone é um luxo, é um luxo É um luxo, é um presente mesmo É um presentão, de verdade mesmo É isso aí, galera Hoje você chega mais no amigo secreto e dá uma roupa, dá uma bolsa, uma carteira Você dá um panetone, porque eles já vêm esse aqui, eu não sei se vem Mas a grande maioria tá vindo aqui com dedicatória, galera, pra você escrever Depara Isso Vamos abrir então a caixinha? Vamos abrir, amor Quer abrir? Abre aí, amor Eu vou abrir ela hoje aqui, ó Nossa, em cima tá bonito Tá bonita, galera Não tá amassado como o outro Não tá amassado como o outro E assim, vamos colocar aqui pra nós ver Tirar da nossa embalagem E ele já dá pra ver que ele é mais... É gostudão, assim Grandão, né? Mas vou te dizer, sabe que parece que ele é mais largo pro lado Mas ele é mais chatuco que os de chocolate E parece que é mais limiano Bem mais limiano, parece, mas ele é mais pesado Tem 500 ou tem 400 Mas parece, parece, né amor? Representa Representa que é, né amor? É verdade Então vamos colocar aqui o nosso pancone E eu achei esse daqui também que ele tá bem tostadinho por cima E as amêndoas do outro era bem branquinha, né? Era mais esbranquiçada É, parecia que não tava no ponto certo, né? É bem isso Essas amêndoas aqui parece que ela foi mais douradinha já Isso, só uma coisa que os dois falavam que vinha com uma cobertura de açucarada Mas tá aqui, amor, é essa cobertura aqui, ó Sim, só que tipo assim não tá muito bonito, sabe? Essa cobertura não é um açúcar assim igual aquele da Pandora lá que você fez o Natal em cima do... O açúcar confeiteiro É, ele é um açúcar derretido já formado meio que um caramelinho Exatamente Mas amor, tava vendo aqui como tá bonito esse panetone O panetone tá bonito, tá mais bonito que o outro Mais bonito do que o outro Você acha? Achou Eu também achei que tá mais bonito que o outro da outra vez que nós provou Só que assim, e era da linha Especiale também, né? Também Ele vem bastante amêndoas em volta, galerinha, ó Vou mostrar aqui pra vocês um lugar onde amêndoas não faltam Esse aqui não falta amêndoas, ó Mas o outro também não faltava por fora Não faltava, mas aqui, ó Aqui não tem E ó, aqui, ó Ah, sim Entende? No lugar no panetone Depende de onde você vê, qual ângulo Tudo na vida depende do ângulo que você olha É isso aí Às vezes cair um tombo é bom pra um, às vezes é ruim pra outros É isso aí, galera Bom, então, já apresentou a faca da açougueira hoje? Ah, não, não, não Calma, deixa eu apresentar essa aqui A nossa super faca da açougueira com cabo branco Nós vamos ter que dar um nome pra essa faca, amor Essa faca já é propriedade do canal Já tá domesticada Ela já tá de casa Amor, tava provando uma amêndoas aqui? Bem torradinha Tá bem torradinha Chega pra meia amarga, viu? Passou um pouco do ponto Passou um pouco, parece que dourou demais, né? Queimou, na verdade, vamos ser sinceros Colocou a lenha na fogueira mesmo Verdade Parte ele pra nós ver, amor Como é que tá o nosso panetone especial Tá Esse aqui é com Frutas e damasco Frutas e damasco Vamos ali Cuidado, dedo Já tava notando que deu todos os panetones Esse aqui o mais seco que nós já proveu Eu também tô achando Ele tá bem seco Tá bem seco, bem dura Olha esse aí, tá recheadinho mais pro outro Ah, tá mais recheado, galera E ó, aqui embaixo, ó Nos partiu bem no meio da zuvinha Nossa Eu achei bem engraçado isso que você fez Espera, vamos colocar aqui, ó Porque essa aqui era aqui dentro Essa aí, ela fugiu Mas esse ladinho aqui tá mais bonito Tá mais bonito Olha só, galera E esse aqui a gente conseguiu enxergar, assim Pelo menos as uvas passas O damasco Mas, né, vamos experimentar pra ver se ele tem gosto, né, galera Morse, o damasco é esses laranjinha Aí tem Aqui, né? Aqui, ó Isso Esse lado aqui também tem Sim, tem bastante damasco Aí partiu no meio, amor Você acertou certa facada Não, hoje foi milímetros E a faquinha passou de como se fosse um gilete Por isso que a faca é de açougueira, né? Sim, a faquinha não falha, galera Essa faca aqui tem muita história no canal Mas, enfim, galera Em cima é bem coberto Em volta dele tem bastante recheio Vamos provar, amor Vamos partir ele mais uma Você quer partir? Quero partir porque vai saber se não tem mais ainda Vamos ver, então Como é que ele é na outra parte pra fazer os pedaços Esse aqui não diz que é 10 fatias? Não, pelo menos ele já é sincero Não dá 10 fatias Nossa, esse aqui Todos os ângulos tem muito recheio Muito recheio, galera Nossa senhora Esse aqui tá meio durinho, né? Vou dizer pra você que O outro que a gente comprou Ele tava gostoso Esse aqui parece que tá meio duro, né? Achei que tá meio seco Pode ver como que parece que é pão seco mesmo, ó Tem um aspecto, ó Isso E com os anisque que a gente provava Eles pareciam ser tão aerados E eles eram bem macios Curadinho, macio Esse aqui tá meio duro Até a volta dele tá meio duro, assim, né? Isso, sabe o que que é? Parece pão seco mesmo Parece pão seco Que não é assim O outro especial Ele tava gostoso Tava bom E esse aqui tem um porquê? Não sei Não é problema meu também Não quero saber É problema da balbuco Chegou assim Então ele tá durinho Tá durinho O que que vamos fazer? Tem que tirar Vamos tirar a mel aqui debaixo Sai mel Ah, meu Deus Sai debaixo Porque se cair na cabeça da coitada É capaz de perder a fia Enfim, galera Vamos ver aqui o gosto Vamos experimentar Vamos pegar essa fatiazinha Não, tá muito seco Nossa Vamos experimentar, galera Tem bastante recheinho De uvas faça De damasco Tem bastante sabor Vamos experimentar então Pra gente ver E ele passou um pouquinho Que dá pra ver até aqui embaixo Que ele tá meio douradinho Até demais, né? Amor, mas, ó Pra não ser falador Mostra a casquinha aqui, ó Pra eles Ah, a casquinha aqui debaixo também Parece assim que ela Mas não tamo falando mentiras Não tamo falando mentiras Foi assim Acontece um desliza O outro acontece, né? É, claro Eles deram azar De mais fazer um vídeo ainda Desse desliza Deve ser por isso Porque ele é macio Super O outro era bem maciozinho Não, não é velho, gente Eu acho que foi mais tempo de forno mesmo Eu acho que sim Porque o outro Ele era fofinho Maciozinho E esse daqui Como ele passou Passou Ele deu uma secadinha a mais, né? Exatamente Então vamos experimentar o sequinho Ah, quer dizer O panetone da balduco, galera Mas a massa tá gostosa Tá boa A diferença é entre você comer um pão fresco E um pão de dois dias depois Isso É gostoso Parece que o pão mais velho É mais gostoso ainda Mas é verdade Quando você vai passar margarina No pão recém feito Ele amassa tudo No miolo Não quente Mas tipo Horas depois ele amassa E você rasga tudo as fatias E não passa É bem isso E esse daqui é o pão Que depois você já consegue passar tranquilo E sabe o que que é? Exatamente E agora já que você falou de pão Já me lembrei de outra coisa Quando a gente pega o pão Que é um pouco mais passadinho É tipo dois dias aí E ele tá mais ou menos nesse aspecto Que você mergulha ele no ovo Que ele tem que tá nesse formato aqui Tem que tá sequinho Tipo nessa securinha assim Mergulha ele no ovo e frita Frita Nossa Daí fica gostoso Joga um salzinho por cima Galera Galera Gostoso essas amêndoas aqui de fora Uma ou outra que tá mais passadinha Sim Mas as amêndoas estão bem gostosas também Deixa muito crocante né amor Sim Dá um toque todo especial aí Pro nosso panetone especial né amor Exatamente isso Deixa bem especial Deixa crocantinho E eu acho que faz toda a diferença Esse aqui nós demos sorte De dar um pouquinho mais dourado né amor Isso Passadinho Bem pouquinho Mas tá tudo bem Mas é gostoso Não é ruim não É muito gostoso Mas eu gostei desse panetone Uma coisa especial O que? Que ele não tem o gosto forte De panetone Que tinha o outro da Speciality Esse é mais fraco O outro do Speciality assim Ele tinha um gosto de massa De panetone Mas era assim Muito forte Mas será que não é o tempo de De assadura né né mesmo De assamentos Às vezes pode ser que seja isso Ou também pode ser Esse daqui eles colocaram menos essência Mas amor eu acho que é o mesmo panetone Eu vou te dizer Talvez o que tem interferido é o tempo mesmo Porque é assim Mas só que talvez de uma linha pra outra muda né É porque esse daqui amor Veja que as frutas que tem na massa São outras né A massa é diferente É tá bom Então eu acho que pode ser que seja isso Pode mesmo Pode ser que ele seja um pouquinho mais fraco Na essência do panetone mesmo Exatamente Porque eu achei pra mim Esse daqui bem equilibrado Tem bastante frutas Tem bastante damasco Tem bastante amêndoas E tá muito gostoso Tem bastante amêndoas Tem bastante recheio né amor Não dá pra dizer Que eles foram canhinho no recheio Não dá pra dizer Gostoso demais Você assim amor Recomenda pessoal Comprar essa linha especial Já tá aprovado Os dois novos panetones da Balduque Da linha especial Um de frutas e damasco Isso E o outro de limão siciliano Com limão siciliano Qual dos dois você gostou mais? Eu vou falar que eu gostei mais desse Gostou mais desse Mesmo ele estando mais sequinho Você gostou mais? Gostei Sabe por quê? Porque o outro igual eu falei Ele tinha muito gosto de panetone E pouco recheio dentro Pouco recheio E esse daqui pra mim Ele tá super equilibrado Mais recheio A massa apesar de estar um pouquinho mais seca Mas mesmo assim Tá bem gostoso E não tem aquele gosto forte de panetone Então pra mim O meu escolhido Foi esse Eu escolho outro por causa do limão siciliano Ah legal Porque a gente tem começado a provar coisas aqui De limão siciliano Ele dá um toque tão gostoso E no panetone assim Ele ficou sensacional Eu já gosto do gosto do panetone Então pra mim assim Fica um panetone bem diferente Isso eu vou ter que concordar com o Morse Que o outro ele é totalmente diferente Diferente E aqui a damasco Vem uns pedacinhos bem grandes Bem grandes Vem uns pedacinhos assim Bem gostosos As frutas que vem São bem deliciosas Dá vontade de ficar só assim ó Só beliscando Só beliscandinho galera Sabe quando vem aquele bolo bem bonito Com morango, cereja em cima Que você quer pegar só o que tem em cima Então Que não pode fazer isso É igual isso Esse panetone dá vontade de se sair ó Só beliscando Então é isso galera Esse foi o segundo panetone Da linha Especiale Da Balduco Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho E deixa o like Porque o like é muito importante Pra esse canal Quando você deixa o like Significa que você tá ajudando a gente A divulgar os nossos vídeos É isso aí Falando também que o vídeo é bom né amor Isso mesmo E todo dia Pra o vídeo ser bom A gente tá treinando E todo dia tem vídeo né Todo dia Meio dia e seis horas da tarde Tem vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Valeu